Dupla afinada desde a base do Grêmio que ganha uma chance no time titular. Matheus Henrique e Jean-Pierre são as novidades sem Luan afastado para se recuperar fisicamente e sem Michel por opção do técnico Renato Portaluppi. É pegar e não largar. Não só eu e o Jean, mas como todo jogador tem desejo de ser titular. Independente, tenho certeza que todo lugar é assim. E com a gente não é diferente, a gente trabalha para isso. A oportunidade chega numa hora desafiadora. O Grêmio tem uma semana decisiva. Nem pode pensar em empatar contra o Rosário Central amanhã na Arena, senão estará fora da Libertadores. E domingo começa a decisão do Gauchão no primeiro Grenal, no Beira Rio. Não adianta a gente pensar no Inter no final de semana, sendo que tem um jogo muito importante na quarta. Então acho que a nossa cabeça está totalmente voltada para a Libertadores, assim como a gente focou totalmente no São Luís para jogar contra. O jogo contra o São Luís deu mostras da capacidade dos garotos. Jean-Pierre quase atravessou o adversário a dribles e foi parado com falta. Ainda deu assistência para o gol de Everton, o terceiro do Grêmio. Foi de Matheus Henrique o passe para André marcar o primeiro gol. E os chamados scouts, números do jogo, ainda registram eficiência máxima nos passes do volante, com 100% de acerto, ou seja, erro zero. Eu recebo esses scouts da partida e você vê 100%, é uma coisa gratificante. E sempre que a qualidade aparece, também surgem as comparações. Jean é o novo Luan e Matheus Henrique, um novo Arthur. Eu vou fazer meu trabalho para ser reconhecido como Matheus Henrique, não o novo Arthur. A torcida teve o prazer de conhecer esses dois guris, que agora têm a responsabilidade e a oportunidade de evoluir junto com o time. São dois jogos em uma semana, que há tempo eles estão esperando.